Oi Paulinho, conexão com Isabelle Fontes de novo aqui em Miami. Hoje na primeira edição do MM Open Studios da artista Mônica Mendes. Vamos conferir o sucesso. Mônica, qual foi a inspiração para o Open Studio? Bom, primeiro a minha inspiração é sempre gente, né? O Open Studio foi uma ideia, assim, quando eu comecei a comentar a favela, que é o retrato do Brasil, que é gente, né? Eu pensei, poxa, eu podia fazer isso em casa, eu tenho um espaço bacana, eu posso começar a fazer isso com artistas mineiros, né? Essa minha vontade de valorizar o Brasil também, né? Essa ideia de trazer o Brasil pra cá, dar oportunidade pra, não pra Facheco, porque ele é super, já é super, né? Mas assim, mesmo assim, pra ele vir pra cá, é interessante pra todo mundo. O artista tá sempre querendo viajar, mostrar arte no mundo inteiro. Então, e pra mim também, eu acho mais confortável estar em casa, mostrando a minha arte em casa, no lugar onde eu pinto. É por aí. E essa ideia de fazer todo ano, eu achei o máximo. E é bem na época do Art Basel, que é a maior feira de arte do mundo. Então, todo dezembro, uma vez por ano, você vai ter um artista convidado. Exatamente, de preferência do Brasil, pra gente valorizar o Brasil, trazer a arte do Brasil pra cá, entendeu? Essa é a ideia. Como é que é receber seus amigos e os artistas aqui na sua casa? É muito gostoso, é muito gostoso. Primeiro que esse projeto da favela é um projeto que eu tenho feito já há algum tempo. Então, é um protesto político, você vê que a favela chorando, é uma coisa que me toca muito. Então, trazer essas pessoas, né, amigos, colecionadores de arte, gente de arte, colegas artistas, pra ter essa noite, que é como se fosse um sarau antigamente, naquele sarau feito antigamente, que a gente fala de arte, respira arte, traz arte, né, que eu acho que o mundo precisa disso. E eu acho que, como artista, a gente tem um papel importante na sociedade de conscientizar, de trazer a coisa boa, o lado bom da vida, de mostrar as coisas boas. Porque, hoje em dia, você só mostra coisa ruim no jornal, é só coisa ruim, e eu acho que tem tanta coisa boa acontecendo que eu acho que a gente tem que mostrar. O Pacheco fala das fantasias, e a fantasia que a gente tem dentro, e ele põe pra fora essa fantasia. E é muito bacana quando você acredita em você mesmo e faz essa fantasia acontecer, né? E é mais ou menos isso que a favela também é, porque é a minha fantasia de querer um mundo melhor. Então, protestar pra que isso aconteça, que as pessoas enxerguem, que se conscientizem, né, não viram a cabeça pro lado. É mais ou menos isso. E esse quadro novo lindo, gente, olha só a expressão desse menino. Tem uma favela também, uma criança da favela do Morro Papagaio. Tem um cunhozinho político social, entendeu? E ainda tem o projeto Felia Sem Fronteiras. Que também faz parte dessa minha inquietação, entendeu? E é pra ajudar a comunidade, não só brasileiras, mas do mundo, né? Trazendo arte pra essas pessoas que não tem condição de ter. E é um projeto bacana aqui. A Jade, Matarazzo, Cecília, Tibis, Mônica Pessoa, Daniela. E a gente tá juntando pra poder trabalhar esse lado social, entendeu? E trazer arte, arte pra quem não tem essa oportunidade. Vamos conversar com o Fernando Pacheco, que foi o primeiro convidado da Mônica Mendes pro MM Estúdio. Como é que foi receber esse convite da Mônica? Ah, pois é, então. A Mônica me visitou lá em BH, no meu centro de arte, lá no meu estúdio. E de lá que surgiu a ideia. E de lá pra cá, então, foi um pulo. E essa arte toda que a gente tá vendo aqui no programa, você fez aqui? Fiz aqui. Eu cheguei dia 23 e dia 30, uma semana, tava tudo pronto. Você vai fazer uma pintura ao vivo? Vou fazer uma pintura ao vivo. Há pedidos hoje, então. E resolver uma pintura ao vivo, no máximo, nos 30, 40 minutos. Você já tem uma inspiração pra essa pintura ao vivo? Não, não. Não tem nenhuma. Eu não gosto de fazer esboço, pensar e pensar a inspiração. É lindo. Pintando todo dia, há 50 anos, de 1970 pra cá, quer dizer, a pintura faz parte. Então, arte e vida é uma coisa só. A pintura tá sempre presente. Então, na hora de executar, de fato, o ateliê aqui, ó, ele... Você carrega o ateliê na sua cabeça, né? O ateliê na cabeça. Esse espaço físico aqui, que a gente chama de ateliê, estúdio, ele só é um espaço físico mais confortável pra se pintar. Não, e o Paulinho tava aqui em Miami, quase que deu tempo dele estar aqui com a gente. Pois é, seria um prazer, né? Um amigo que tá sempre prestigiando, há muitos anos que ele acompanha a minha trajetória. E é um amigo especial. Aqui em Miami, então, muito, muito feliz de estar aqui. Eu já tive obra exposta aqui, há muitos anos atrás, em uma grande feira. Mas, pessoalmente, é a primeira vez que eu venho. Depois daquela turnê toda de exposições que eu fiz pela Ásia, Oceania, Austrália, Nova Zelândia, China, Taiwan, Japão... Agora, fechamos esse circuito, esse ateliê em movimento, 360 graus. É um evento que não é somente uma exposição, mas é um evento, um evento cultural, um evento de se encontrar e expor. Aqui é estúdio, galeria, tudo ao mesmo tempo. Vamos conversar aqui com a Jade Matarazzo. Jade, qual que foi a sua participação aqui no MM Studios? Bom, eu fiz a curadoria do MM Studios e a produção do evento, que eu acho que é super importante ter uma harmonia entre a mostra da arte com a ambientação. A gente trouxe a Lu Marinho, que é uma designer, para fazer toda a ambientação do jardim. E eu fiz toda a montagem, junto com a Mônica e com o Fernando. A gente foi desenvolvendo uma linguagem para fazer esse sarau mais moderno. A ideia é acontecer todo ano, essa é a primeira edição do MM Oba Studio. E a gente tem a intenção de fazer todo ano com artistas diferentes, em parceria com a Mônica. Então você vai juntar com a Mônica e vai escolher um artista para fazer todo ano? É, na verdade, um artista convidado. Ela é quem convida o artista e a gente discute essa linguagem, né? E eu trabalho com outros artistas também, que a gente faz open studios, saraus e mostras e exposições também internacionais, que é a ideia de ir levando a arte para vários lugares de várias maneiras. Vamos conversar com a Lu Marinho, que fez essa ambientação maravilhosa. Lu, qual foi a inspiração para essa coisa que você fez? A gente foi chamado para fazer a ambientação desse lugar, desse evento maravilhoso. E o pano de fundo foi favela, com todo colorido, com toda essa mistura, com a crença muito grande que eles têm em Deus, não têm elementos de religião. Então a gente procurou colocar nesse evento uma identidade visual bem específica, tendo sempre o pano de fundo da favela que a arte da Mônica está retratando. E o pano de fundo foi favela, com toda essa mistura, com toda essa mistura, com toda essa mistura e a arte da Mônica está retratando. Conexão com Isabelle Fontes, nesse clima de manifestação cultural, com colecionadores famosos e curiosos do mundo inteiro, no programa Paulo Naval, porque a gente que faz acontece. Tchau, tchau.